E aí galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje estou aqui de volta no nosso Modern Warfare 2 que tá travando, tá esquisito, mas enfim, é... Bom, vamos aqui para o nosso sétimo episódio. Beleza, de novo aquela parte lá que a gente tem que matar os Manolos, vamos fazer pontar esses pentes aqui. Morrei, Manolo. Ah, beleza. Essa agora sim é a última. Ó, e tá vindo mais Manolos lá. Eu não lembro o que acontece quando a gente acaba com essa Meg. Acabou. Beleza. Defenda essa posição. Vamos defender essa posição. Eu posso andar... Ah, é isso que acontece. Puta, eu lembro dessa parte, é muito legal. Caraca, é verdade. Ó. Olha que legal. Eu sou um astronauta. Ele tá mostrando a câmera de um astronauta aqui. Eles falaram pra eu olhar o lado negro da Terra, ó. Tem um brilho ali. O lado negro e o lado tá de noite. Ah, vamos ver. O que eu tô falando? Ah, você tá vendo isso? Sim. Beleza. É pra eu continuar olhando pra ele. É, ele falou... Não, não planejamos nenhum lançamento de satélites hoje, Houston, não é? Daí ele falou... Ah, espera aí. Nós podemos ter um problema aqui. Aí vocês podem ver que é o míssel que foi lançado no... Na Rússia lá. E, no caso, é um bagulho devastador. É um EMP, pelo jeito. E, ó. Ah, astronauta, tchau. Tá, o astronauta morreu. É, aquilo me parece um EMP. Parece que foi detonando um EMP aqui. E agora? Ah, que detonou mesmo. Caiu o chopper aí. Aquele míssel era um EMP. Essa musiquinha é muito legal, cara. Ai! Morri! Por que eu morri? Acho que caiu o tanque em cima de mim. Vão lá. Ui! Holy shit! Vamo correr. Agora isso que eu ia me correr, velho. Tá caindo, tipo, um mundo. Parece que nós fomos mesmo em EMP. E... Vambora. Ui! Meu Deus! Volta ao normal. Aê! Ganhei umas mags. Dá, estamos fodidos. Pelo jeito a gente foi abandonado aqui, porque... Os homens... Praticamente todos morreram. Só ficamos a gente. E tá caindo coisas do céu e a gente tá todo fodido. É isso aí, velho. Tá, o que que foi isso? Vamo lá. Cê vai lá fora, cê tá louco, velho. Eu vou também. Acabou, vamos. A gente ainda tem uma guerra pra lutar. O que seria bem bizarro, né, velho? Pensa você sendo um soldado americano numa situação dessa, cara. Tô quieto. Ó, cê tá vendo que a milha nossa sumiu, né? Isso é um EMP mesmo. Tá, ele morreu pelo jeito. Vamos lá. Vamos lá. Correia para o ponto. Vamos lá. A primeira vez que eu joguei esse jogo, eu não percebi que aquilo lá era um EMP. Aquilo que eles tinham soltado. Star! Oh, nós vamos ter um encontro. Eu não lembro o sinal de contas, ok? Eu sou apenas um jogador de... Eu não lembro o que tem que responder. O que você tem? O que você tem? O que você tem que responder? O que você tem que responder? O que você tem que responder? Ah, essa missão é Second Sun e a próxima é Whisky Hotel. Tá, o vídeo de hoje é só dos Rangers. Vai ter duas missões seguidas dos Rangers. Falta, na verdade, se vocês quiserem saber, faltam mais esse episódio e mais dois. Vai acabar no nove. Eu vou gravar os três seguidos. Na verdade, talvez eu não grave o nove seguido de todos, assim. Porque pode acabar o meu HD. Mas, eu vou gravar, sim, o... Essa... Ah, essa aqui tá sem holographic. Melhor. Eu vou gravar pelo menos dois seguidos. O sete, o oito. Aí o nove. Eu vou gravar depois. Caralho! Star é o caralho, velho. Parece que os caras... Os caras não tão pra brincadeira, não. Puta, eu lembro dessa parte. Essa parte é mó chata, velho. É, parece que essa missão vai ser mesmo aquele esquema dos Rangers, né? Avance e atire. Só que a gente vai fazer o nosso caminho até o Whisky Hotel. Essa parte tem que tomar cuidado com as granadas, que podem te matar facilmente. A gente tem que ir até o Whisky Hotel. E... Sobreviver. Lá. E aí, chegando no Whisky Hotel, a gente tem que terminar as missões dos Rangers. Se eu não me engano, aí acaba. Que é uma boa coisa até. Aí a gente fica só no TF, matou um. Só que assim, a gente já tá na reta final do jogo, caso vocês não tenham percebido. Porque vai acabar essas missões dos Rangers. E aí terão mais algumas missões do TF, né? Que é a única coisa que sobrou. E... Acaba o jogo. Daí a gente já tá acabando. Então, como eu falei no último vídeo, a gente já tava entrando na reta final. Igual que o lançamento desse missão foi a última missão ordinária que a gente teve. A partir de agora, a gente só vai acabar com as... As... Os... Esqueci o nome da... As forças táticas. A gente vai acabar com as forças táticas. E... Vamos lá, então. Deixa eu continuar aqui. Vocês podem ver que tá chovendo lá fora. O cenário desse jogo, ó. Dessa fase é bem legal. Deixa eu tomar cuidado pra sair de perto dos caras que... Antes tem aqueles caras que vêm da coronhada em você. Tá, eles morreram, certo? Vamos lá. Tá dando umas travadas, velho. Mas pelo menos... Ah, o Whisky Hotel está ali, ó. Tá, se não me engano, essa missão é curtinha. A próxima, que vai ser a segunda do vídeo de hoje, Ela é... A missão de verdade, assim, ó. Vamos chegar... Checar a energia evitada, assim, Manolo. Tá, a energia se foi. Deve ser muito triste mesmo, né, cara? Você... Tá na guerra, assim, E tem que ver seus amigos morrendo. Porque... Pelo que parece... Do... Porra... Pelo que parece... Nos... Nos... Filmes de guerra, jogos de guerra e tudo mais de guerra... A... Os soldados americanos têm uma grande afinidade entre eles, né? Muitas vezes os soldados americanos formam amizades, assim, e tal, e... Eu não sei o que é pior, mano. O que é muito bonito. Mas... Daí quando acabam morrendo, a perda deles deve ser bem forte, cara. São migáveis? Não sei. Star! Star! Diga Texas, diga, por favor. Mas eu não sei. Mano, eu... Eu saí atirando, velho. Porque pelo uniforme você já percebe, cara. Não é questão disso, entendeu? Pô, se bem que se fosse um amigo... Vai ser foda. Mas, enfim... Ah... Ah, esse negócio da guerra aí deve ser muito triste, cara. Você ir pra guerra e perder seus amigos e tal. É que, na verdade, muitos americanos que vão pra guerra, às vezes... No... Eles acabam no... Deixa eu pegar uma arma aqui. Secundária. Opa! P90, P90. Com a COG. Mas... Ah, tudo bem. Muitas vezes os americanos que vão pra... Pra guerra assim... Eles não tem que entrar em muitos conflitos e tal. É... Até que não é tão comum assim, hoje em dia, mais... Os americanos... Entrarem na guerra e assim e tal. É... Eu tenho que fazer alguma coisa. Acho que eu tenho que ir na frente dos caras. Vamos lá. Ah, mas tá follow. Então bora. É... E... Mas quando morre, quando dá conflitos assim, normalmente muitos soldados morrem, velho. E é triste. Na verdade, triste, falta os Estados Unidos entra em conflitos com tudo que ele vê, né? Praticamente. Por causa de manter a hegemonia e tudo mais. Ó. A gente achou o bunker do presidente. Aquilo lá é só pra turistas. Isso daqui que deve ser a... A coisa real. Se no real ou não, esse lugar tem história. Esperamos que ele saia a tempo. E aí? Bora descer então. Aí, acho que acabou a missão. Sim, acabou. Acabou a nossa primeira missão de hoje. Eu falei que ela era rapidinha. Me parece ter sido mais rápido que normal. E eu acho que não tem debriefing agora. Então, o que eu farei é... Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui. E eu volto quando a missão voltar. Beleza. Missão Whisky Hotel com o Private Ramirez. Agora a gente tem que ir pra Whisky Hotel. Ai, ai. Travadinha. Sempre assim. Começo de vídeo. Trava. Não é o começo de vídeo, né? Que a gente tá começando a gravar. Tá. Pelo jeito, o bunker do presidente não era tão forte assim. Né? Porque se arrebentou tão feio o teto, velho. O que que tem aqui essa passagem? Normalmente quando tem umas passagens imunatórias, tem... Um TEL nelas. Ah, tá. Eu lembro dessa parte. Cara, essa parte é difícil. Puta que pariu. Olha isso, velho. A gente tem que defender a... A Casa Branca. Aí a gente tem que ir avançando e atirando. Agora, nessa parte, eu já não acho que a gente tá... É... Numa missão chata dos Rangers. Por que isso? É que assim, a... Esse... Esse... Essa fase, assim, por exemplo. Ai, ai, ai. Tô morrendo. Pra algum... Metralhadora. A gente tá na pele de um soldado. Que tá impossibilitado de fazer alguma coisa... Pelo seu país, assim. Pra... Caraca, eu morri. Nossa, velho. Bom. Ah... Você tá... Você tá vendo que... Essa música tá muito épica, né, cara? E... Você tá, no caso, numa... Ah, já tenho uma coisa pra ela. Você tá no pé de um soldado americano que tá trabalhando em prol do seu país, assim, Pra tentar salvar. Mas você não consegue fazer nada. Você se sente, tipo, meio... Impotente. Não sei como é que eu poderia dizer uma situação dessa, entendeu? Porque... Pô, o que um cara desse vai fazer pelo... Pelo país dele, nesse momento? Ele não pode fazer nada, se não continuar seguindo as ordens de... Andar e atirar. E... E tentar sobreviver e salvar seus amigos. Porque isso é uma força um pouco... É... Tudo bem que... Ai, 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 ai. A força do governo devia ser uma força maior em relação a ele. Mas nesse momento, não. Porque... Tá tudo fodido mesmo, velho. Tá tudo indo pra merda. O que que... O que os caras esperam que ele possa fazer? Entendeu? Por isso que eu acho épica essa missão, cara. Ai! Nossa, eu não vi que isso era inimigo. Ó. Ai. Não, meus amigos não avançaram tanto assim. Ai, isso era inimigo. Tá bom. Temos que ir avançando. Faltalosamente. Ai, ai. Vou atirando nos monolos. Cadê vocês? E uma coisa que eu queria... Ver se eu achava aí pra vender em algum lugar. Ou pra baixar, sei lá. É a trilha sonora desse jogo, cara. É muito linda. Serinho mesmo. A trilha sonora desse jogo é muito linda, cara. Ramirez, let's go. Ai, ai. Meu Deus. Caraca, velho. Nossa, mano. Morre, mano. Aff, mano. Que saco. Já tá me irritando essa parte. Se eu morrer mais uma vez, eu vou passar, tipo, de boas. Ah, vou atirar em tudo que tem na minha frente. Quero que eu toque o foda-se pra isso. Ramirez, let's go. Vai na frente primeiro, seu bosta. Não atire em mim. Para de atire em mim. Porra, quem tá atindo em mim, velho? Eu tô morrendo. Tá. Ai. Nossa, que susto, velho. Porra, 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 porra. Meu Deus. Ah, agora sim. Agora meus manos estão chegando. Tá, agora é seguro avançado. Tava muito avançado, realmente. Vamo lá, então. Temos que avançar aqui? Ahn... Eu tenho que entrar na Casa Branca, né? Porra. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Vambora. A gente tá ouvindo aqui um rádio em algum lugar. Beleza, é pra gente abrir a porta. Tá, eles tão passando o rádio de medir segurança. Deu cara tava preocupado com isso, mas... Mano, nesse caso, velho. Medir segurança é o caralho. No caso de caos, a pior coisa que você pode fazer é seguir as medir seguranças. Seja caos de guerra, seja um pocalímpio zumbi. Velho, a pior coisa... Eu tô falando no caso de um soldado. A pocalímpio zumbi, no caso de um humano. Mas no caso de um soldado, numa guerra, as pessoas normais devem seguir as recomendações numa guerra, óbvio. Mas num soldado, velho, eu nem fudei ainda. Por que ele vai seguir a recomendação? Ele tenta avançar e tentar conter essas medidas, pô. Ficar com flare escondendo atrás de uma pedra não vai ajudar em nada. Mesmo... Desculpa. Eu tava tentando evitar de espirrar, mas já não deu. É... No caso de uma... De uma guerra, assim, e tal. É foda, velho. E eu tô precisando espirrar de novo, mas eu não vou espirrar de novo. Eu vou segurar isso. Ai, grenade. É que nem aqui, é tudo ao vivo, tal. Sem cortes, sem censura. Meu Deus, muita gente. Vamos matando aqui. Fazendo a chacina do... Sei lá o que, né? Beleza, ó a área onde você se identifica. Queria dizer aqui pra nação... Que fodeu, Bahia, corre! Vambora. Morre, Manolo. Morre, Manolo. Vamos lá, vamos lá. Opa, desculpa, cara. Ai, caramba, minha garganta tá ruim, velho. Tem dois minutos, vamos lá. Tá, a gente tem que ir pro telhado. Vambora. Cara, essas músicas são muito lindas. 90 segundos, nós temos que ir pro telhado. 90 segundos. Nós temos que ir pro telhado. Puxo telhado. Opa, isso é uma Intel. Não. Ah, isso não é uma Intel? Não. É, no fim, eu acho que as missões do Rangers valem a pena. Só por esse final aqui, cara. Um minuto. Go, 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 go. Fucking go, fucking go. Cara, que lindo. Me sinto zerando esse jogo pela primeira vez de novo. Porque a primeira vez que eu zuei esse jogo foi tão épico, cara. Eu me senti tão bem. Tipo, cara, que jogo lindo, mano. Por isso que eu falo. Jogos, às vezes, causam sensações na gente que, mano... Um filme de guerra nunca causou, entendeu? Ah, ó, a gente chegou com o Green Flare. Vambora. Conseguimos. Aê. Vamos lá, caras. Estamos aqui. Estamos aqui. Ah lá. Eles viram. Isso aí, Manolos. Então, quando que a gente vai pra Moscou? Mas... Sei lá, parece que quando chegar a hora. Bom. Acabou o vídeo de hoje, galera. Pois é. Eu acho que acabaram as missões dos Rangers mesmo. Próximos vídeos. Oito e nove. Será, tipo... Os melhores até agora. Então não percam. Por favor. Pelo amor de Deus. Não percam esses vídeos. Beleza? Vou gravar eles agora. E já zerar o jogo por hoje. Hoje é domingo. E aí eu jogo até sexta-feira. Espero que seja no canal. A última parte. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê aqui o joinha. Aquele favorito maroto que ajuda pra caramba. Na divulgação e avaliação do meu canal. E de tudo que eu faço aqui. E é isso aí, galera. Então fiquem com o The Briefing. E até o próximo vídeo. Tchau. O que é isso aí, cara? Parece que temos que estar em dois lugares em uma vez. Não possível. Não para o 141. 50-50 chance de tirar o Makarov, hein? Capitão Price, pedem-se de permissão de tirar a safe house de Roach. Granted, Soap e eu irem o Boneyard em Afganistão. Muito bem. Nós vamos cortar todas as ruas de escape. Isso acaba agora. Então... É estranho. Eu estou na verdade. Eu estou na verdade. Eu estou na verdade. Eu estou na verdade. Tchau.